Bailão da Fronteira Antes de te bloquear Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, liguei o foda-se Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, eu quero é curtir Chama, chama, paredão Você pediu que o detetive toca Fala mais alto que eu não tô te ouvindo Meu paredão tá batendo mais alto E a saudade que tu tá sentindo Não dá pra entender O final tá cortando Eu soube, se eu choro, perdoa, te amo, te amo Escuta o que eu vou falar Antes de te bloquear Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, liguei o foda-se Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, eu quero é curtir Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, liguei o foda-se Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, eu quero é curtir Vou desligar meu paredão pra tu vir Liguei o foda-se, liguei o foda-se, liguei o foda-se Eu vou desligar meu paredão pra tu vir